Tome sua Bíblia, levante bem alto a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, repita após mim dizendo Esta é minha Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso fazer, o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei, tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo Eu nunca mais serei o mesmo, eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva Semente a palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Abra pois comigo A palavra que você acabou de declarar Que é essa semente incorruptível A palavra do Senhor No salmo 42 Nós estamos No primeiro domingo Do segundo semestre Do ano de 2006 O primeiro semestre Acabou Hoje Nós estamos pisando No segundo semestre Talvez você esteja dizendo, mas O tempo voou Passou tão rápido Nossa vida Ela é mudada Pelos recomeços que Deus nos oferece No próximo domingo No próximo domingo Nessa reunião das 18 horas Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor E muitas pessoas gostam de fazer um propósito novo Quando celebram a ceia Mas você não precisa esperar o domingo que vem Para encher o seu coração deste novo propósito Não A compreensão que você deve guardar É que você pode sempre Ter a sua vida melhor Do que aquela foi ontem Que neste segundo semestre Seja um semestre onde você possa ver Tocar Recolher As promessas de Deus no seu coração Que ele realmente transborde de alegria E de muita paz O salmo 42 Foi escrito No momento difícil Na vida de Davi Davi estava no fundo de uma caverna Caverna é um lugar Úmido Escuro Frio Caverna tem morcegos E ali naquele fundo Ele rasgou o seu coração E orou dizendo Salmo 142 Não é 42 Não é 42 Faltou um É 142 Você coloque a fitinha da sua Bíblia nesse texto Leia comigo Há uma só voz dizendo Ao Senhor Vamos ler juntos Ao Senhor Ergo a minha voz E clamo Com a minha voz Suplico ao Senhor Derramo perante Ele A minha queixa A sua presença Exponho a minha tribulação Quando dentro de mim Me esmorece o Espírito Conheces a minha vereda No caminho em que ando Me oculto Uma armadilha Olhe a minha direita E vê Pois não há quem me reconheça Nenhum lugar de refúgio Ninguém que por mim se interesse A te clamo Senhor E digo Tu és o meu refúgio O meu quinhão Na terra dos viventes Atende o meu clamor Pois me vejo muito fraco Livra-me dos meus perseguidores Porque são mais fortes Do que eu Tira a minha alma Do cárcere Para que eu dê graças Ao teu nome Os justos me rodearão Quando me fizeres Esse bem Amém Vamos assentarmos Hoje à noite Eu quero falar Com meus irmãos Sobre o tema Onde Onde eu posso melhorar Minha vida Com Deus Quantos que querem melhorar A sua vida com Deus Nós estamos Neste segundo semestre E existem Essas datas Assim que são Chaves Propícias Para uma tomada De decisão Você não precisa Esperar chegar Lá no dia 31 de dezembro Para fazer Esse propósito Eu quero melhorar A minha vida com Deus É tão interessante Que um automóvel Ele pode rodar Assim muitos quilômetros Sem parar Numa oficina Por mais caro Mais completo Que ele seja Ele não vai Rodar toda a vida Sem precisar Substituir Algumas peças De vez em quando Nós podemos viver A maior parte Da nossa vida Sem nenhum Sem nenhum acompanhamento Médico Sem tomar Nenhum remédio Porém Num determinado momento Isso se faz Necessário Em nossas vidas Quantos homens Tem aqui Que já tem mais de 45 anos Levante a mão Pode levantar a mão Levante mesmo Faça assim Olha Você tem que procurar Um médico Fazer o exame De próstata Todos os anos Ou seja É É Você pode Nunca ter ido ao médico Mas vá fazer Esse exame Ou seja Existem pessoas Que são Tão saudáveis Mas há um dia Que ele precisa De um médico Precisa E principalmente Falando para os homens Assim de uma forma direta Homem de mais de 45 anos Levante a mão Se você não foi Vá essa semana Quando nós Construímos uma casa Ou temos a nossa casa Nós podemos construir Uma casa assim Tão sólida Que a estrutura Possa resistir Assim por muitos anos Mas há necessidade Sempre de alguns Reparos assim Em periódicos Porque eles são inevitáveis Se você for Na minha casa hoje E chegar na cozinha Você vai ver Que desde sexta-feira A torneira está pingando Ping, 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 ping E eu chamei alguém Para ir lá consertar E quase sempre acontece isso Não sei se é só comigo A pessoa até hoje não foi E a torneira está ali Pingando Ou seja Numa casa Bem estruturada Sempre acontece Alguma coisa E que nós precisamos Chegar até ali Um avião Para que ele Possa voar Sem fazer escala De um lugar para o outro É preciso que a manutenção Dele seja feita Não apenas quando as peças Estragam Existe a compreensão Que elas duram Um determinado tempo De horas de voo Então não precisa esperar Que aconteça alguma coisa Para que a manutenção Seja feita Essas ilustrações Que eu trouxe Para os meus irmãos Nos levam exatamente assim A necessidade de analisar Refletir Rever Reformular Questões assim Mais básicas Mais naturais Da vida Porque ao iniciarmos Esse novo semestre Pode Deve ser Essa ocasião Tão propícia Para uma autoavaliação E a Bíblia nos fala Sobre isto E a primeira coisa Que eu quero que você Acompanhe Neste segundo semestre Basicamente isso Não insista Nos mesmos erros Vamos falar? Não insista Nos mesmos erros Diga para o seu irmão Não insista Nos mesmos erros As coisas Não estão indo bem Pare Reavalie Vamos voltar aqui Para o projeto Profeta Ageu Deixe sua Bíblia marcada No Salmo 142 Ageu Capítulo 1 Ageu Capítulo 1 O verso 6 E o verso 7 O Ageu Ele está logo depois De Sofonias E antes de Zacarias No finalzinho Do Velho Testamento Ageu Capítulo 1 Verso 6 E verso 7 Esses dois versículos Dizem assim Quem achou Diga Amém Amém Quem não achou Diga misericórdia Eu preciso que todos Tenham achado Estou vendo gente Procurando lá Entre Mateus E Marcos Não No finalzinho Do Velho Testamento Bem no final Bem no final Pode olhar o índice Também Não é vergonha Você procurar No índice Isto Quem achou Levante a mão Porque eu preciso ver Isso Agora divida Sua Bíblia Com o irmão Que está aí Ao seu lado Diz assim O verso 6 e 7 Tem dissemeado Muito E recolhido Pouco Comeis Mas não chega Para fartar-vos Dedeis Mas não dá Para saciar-vos Vestivos Mas ninguém Se aquece E o que recebe Salário Recebe O parapolo No saquetel furado O verso 7 diz Assim diz o Senhor Dos exércitos Considerai O vosso passado Quando eu pedi Para que os irmãos Repetissem essa frase Não insista Nos mesmos erros Vamos dizer Não insista Nos mesmos erros Aqui a palavra Está dizendo Considerai O vosso passado Quais foram Seus erros Maiores No primeiro semestre Desse ano Não entre No segundo semestre Insistindo Nos mesmos erros Ao momento aqui De uma avaliação Olha o verso 6 Ele diz Tem dissemeado Muito E recolhido Pouco Comeis Mas não chega Para fartar-vos Bebeis Mas não dá Para saciar-vos Vestivos Mas ninguém Se aquece E o que recebe Salário Recebe-o Para pôr-lo No saquetel furado Assim Assim diz o senhor Dos exércitos Considerai 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 O vosso passado O que está acontecendo? Será que este tem sido O seu retrato? O retrato da sua casa? O retrato da sua família? Quem sabe alguns de vocês Ao lerem esse texto aqui Você muitas vezes diz assim O pastor Quem falou com o senhor Sobre a minha vida? Eu estou experimentando isto Mas aqui está o nosso desafio Nesta virada do semestre É um tempo novo E eu sei que você sabe Onde você tem errado Porque o Espírito Santo Ele convence as pessoas Do pecado Da justiça Do juízo O Espírito Santo Mostra O Espírito Santo Se entristece Ou seja Você começa A insistir Nos mesmos erros Mas não vai chegar Hoje Esse cântico Que a Mariana Proclamou Ou seja Nossa vida Deve ser essa vida Santa Uma vida transparente Uma vida bonita Uma vida cheia de graça Uma vida marcada Pela santidade Mas a palavra diz Que o arrependimento Leva a confissão Mas muitas vezes Nós investimos Num erro E quando nós investimos Num erro O que acontece Sem a bênção do senhor As coisas não funcionam Na nossa vida Precisamos da bênção do senhor É a bênção dele Que faz a diferença E ele está dizendo aqui Tem dissemeado muito Recolhido pouco Comeis Mas não dá para fartar-vos Bebeis Mas não dá para saciar-vos Vestivos Mas ninguém se aquece E o que recebe salário Recebe o parapolo No saque del furado Vaza tudo Agora a bênção do senhor Muda Todas as coisas Querido Não pense Que pelo seu próprio esforço Pelo seu braço E pela sua garra É que você vai conquistar as coisas Não é assim É a bênção do senhor É a bênção dele Que faz Toda a diferença A segunda coisa No início Deste novo semestre Peça a Deus Que lhe mostre Seu erro Vamos falar? Peça a Deus Que lhe mostre Seu erro Você muitas vezes Está dizendo Senhor Eu percebo Que a coisa Não está tão boa Me mostre senhor Me mostre Me mostre Onde eu tenho errado Deus conhece O seu coração Você não sabe Onde está o seu erro Peça a ele Que ele revele a você Corrige Então siga Pelo caminho certo No salmo 139 Salmo 139 O versículo de número 23 e 24 Diz assim Salmo 139 Verso 23 e 24 Se você não tem Assumido essa consciência De onde tem errado Peça a Deus Ele vai mostrar E aqui Como pedir O verso 23 Do salmo 139 Diz Sonda-me Oh Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Vê se há em mim Algum caminho mal Vê se há em mim Algum caminho mal Vê se há em mim Algum caminho errado Vê se há em mim Algum caminho Que está desagradando O senhor Vê se há em mim Algum caminho Que não tenha glória Do teu nome Vê se há em mim Algum caminho mal Senhor E guia-me Pelo caminho eterno Guia-me Esteja disponível A palavra diz Que Deus Resiste ao soberbo Soberbo É aquela pessoa Que olha os outros O próximo De cima Para baixo O quebrantado É aquele que olha De baixo Para cima É tão diferente Há um coração A um coração sensível No início Deste semestre Não entra Não permita Que o seu coração Seja esse coração Du Pelo contrário Coração Compungido E contrido Não desprezarás Ó Deus É a quarta coisa Para fazer No início Deste semestre Pode parecer Algo estranho Eu quero dizer Recolha-se Para um retiro Espiritual Diga para o seu irmão Recolha-se Para um retiro Espiritual Davi Orou Numa caverna Quando ele se encontrava Naquele perigo Tão grande Procure um lugar Para o seu retiro Espiritual Não precisa necessariamente Uma caverna Não significa Não significa só você Subir no alto De um monte Mas você precisa De parar um tempo Para melhorar A sua vida Com Deus Fazendo como Davi fez Vamos voltar aqui Para o Salmo 142 Então Nesse retiro Que depende Hoje à noite Você está Nesse retiro Espiritual Hoje à noite Você saiu Da sua casa Deixou Sua família Chegou Até aqui Ou você Que está me assistindo Pela televisão Agora Está sendo envolvido Por esse retiro Espiritual Também E o que fazer Agora O que fazer O que fazer Nós já vimos Ao que nós Precisamos fazer Exatamente Para experimentarmos Todo esse favor Primeiro Não investir Nos mesmos erros Depois Pedir a Deus Para nos mostrar Os nossos erros Em terceiro lugar Que o nosso coração Esteja o que? Um coração Quebrantado Em quarto Nós vimos Chegar a esse retiro E o que fazer Em primeiro lugar Fale Diretamente Com ele Fale Diretamente Com ele Está escrito Aqui no verso Primeiro Ao Senhor Ergo a minha voz Clamo Com a minha voz Suplico Ao Senhor Existe um momento Quando você deve Pedir os outros Ore por mim Interceda por mim Clame por mim Mas agora Chegado o momento Quando deve ser Você mesmo É você mesmo E ele está dizendo Aqui Ao Senhor Ergo a minha voz E clamo Clamar É diferente De orar O clamor É uma súplica Rogue a Deus Tem aberto Tem aberto o seu coração E ele tem intercedido Por você Isto é algo Tão maravilhoso Aqui em nossa igreja Nós temos Tantos ministérios E as pessoas Estamos prontos Para orar Para orar Para interceder Mas você precisa Este momento De entrar Nesta caverna Se pudermos Falar assim Você sozinho Ali Você abre seu coração Fale diretamente Com ele Clame Clame Muitas vezes Pessoas Imaginam Que orar em espírito A Bíblia fala Sobre orar em espírito É abaixar a cabeça E orar em silêncio Eu sempre gosto De orar Em voz alta Sempre oro Em voz alta Nas orações Aqui Que fazemos Igual eu mostrei Os irmãos Todos os dias De sete Às nove Eu sempre estou Orando de voz alta Eu vejo Alguns colegas Que sentam Ele fica ali Não é errado Deus ouve Deus ouve Até uma lágrima Que cai Deus ouve Mas quando você Está ali Falando Ergo a minha voz E clamo Com a minha voz Vamos falar Com a minha voz Outra vez Com a minha voz Se nesse primeiro semestre Você viveu Se alimentando Da oração Da intercessão De outras pessoas Querido Entre agora Você intercedendo Você clamando Você pode pedir Outros para orar Pode Mas você precisa Crescer Nesse relacionamento Com o Senhor Fale diretamente Com ele Ao Senhor Ao Senhor Ergo a minha voz E clamo Com a minha voz Suplico Ao Senhor A segunda coisa Abra o coração Para Deus Sem reserva Vamos falar? Abra o coração Para Deus Sem reservas Sabe Você não precisa Chegar diante dele E apresentar Para ele Apenas Aquelas coisas Que você Acha Isso aqui Vai alegrar O coração Dele Não abra O seu coração Olha o versículo 2 Olha o que está Escrito aqui Derramo Perante ele A minha queixa A sua presença Exponho A minha Tribulação Na tradução Internacional Está escrito Derramo Diante dele O meu lamento A ele Apresento A minha Angústia Derramo Perante ele O meu Lamento Ou seja Aquilo que está ali Que machuca Que incomoda Está ali E ele diz A tua presença Exponho A minha Tribulação Conte para ele Conte para ele Todos os seus Lamentos Todos os seus Problemas Tintim Por tintim Sabe por que? Você pode confiar Nele Agonize Diante de Deus Para que você Não venha Agonizar Diante dos homens Derramo Perante ele A sua queixa Derramo Perante ele O seu lamento A sua presença Exponho A minha Tribulação Mas rasgue Mesmo O seu coração Diante dele Não faça Não esconda Nada Porque não existe Nada que ele Não conheça Nada da sua vida Que não está Claro Diante dele Tudo ele vê Tudo ele conhece Mas quando você Coloca Diante dele Você sabe Que você Colocou Diante dele Em terceiro Lugar Libere Seu espírito Para Deus Agir em você Diga para o seu Irmão Libere O seu Espírito Para Deus Agir em você Olha o versículo 3 Quando dentro De mim Me esmorece O espírito Conheces a minha Vereda No caminho Em que ando Me oculto Armadilha Quando dentro De mim Me esmorece O espírito Não é o espírito De Deus É o seu Espírito Quando o seu Espírito Esmorece Ou seja Quando o seu Espírito Desanima Quando você Se sente assim Bem Não estou Dando conta Estou arrastando Não consigo Quando esse Desânimo Está Tão plantado Dentro de você Derramo Diante dele O meu lamento A ele Apresento A minha angústia Quando o meu Espírito Desanima És tu Quem conhece O caminho Que devo Seguir Na vereda Por onde Ando Esconder Uma armadilha Contra mim Deus Sabe Tudo Sobre você Mas você Precisa Saber Que Deus Sabe Tudo Sobre você E quando Você expõe Diante dele Sua dor Seu lamento Estes conflitos Da sua alma Quando você Verbaliza Estes sentimentos Do seu coração E começa A deixar Deus agir Deus trabalhar Deus mexer Na sua vida Não se deixe Desanimar Não desista Olha o verso 4 E verso 5 Ele diz Olha a minha direita E vê Pois não há Quem me reconheça Nenhum lugar De refúgio Ninguém Que por mim Se interesse A te clamo Senhor E digo Tu és O meu refúgio O meu quinhão Na terra Dos viventes Quem sabe Se nesse primeiro semestre Você viveu Assim Olha o verso 4 Olha a minha direita E vê Pois não há Ninguém Que me reconheça A solidão Como que a solidão Incomoda Como que o desprezo É tão grande Não há ninguém Que me reconheça É aquela pessoa Que o melhor lugar Para ela se esconder É no meio Da multidão No meio Da multidão É fácil De ela se esconder Quem sabe Você passou Os seis primeiros Meses Desse ano Irreconhecível Até Batendo No coração Aquele sentimento Assim De uma dor Tão doída Da solidão Olha a minha direita E vê Pois não há Quem me reconheça Nenhum lugar De refúgio Ninguém Que por mim Se interesse Eu quero que você saiba A um lugar De refúgio Esse lugar De refúgio Não são Essas paredes Que você pode Uma vez por semana Ou em várias ocasiões Correr para aqui É verdade Que como igreja Somos um refúgio Nossos braços Acolhem a todos Mas no verso Seguinte Ele faz Uma declaração Dizendo assim A te clamo Senhor E digo Tu és O meu refúgio Quem sabe Você já bateu A cara Em tantos lugares Tantas decepções Já tomaram conta Da sua vida Quem sabe Aconteceu Situações Nesse primeiro semestre Que você buscou Refúgio Eu apoio Alguém Esse alguém Falhou A decepção Tomou conta E você disse Eu vou desistir Não há ninguém Que me reconheça A Bíblia Conta a história De um homem Irreconhecível A Bíblia A Bíblia não conta O nome dele A Bíblia não diz A idade dele A Bíblia não diz A condição financeira dele Este homem era Leprus Do alto da sua cabeça A planta dos seus pés Irreconhecível Naquele filme A Cruzada Aparece um homem Leproso E ao momento Quando A irmã dele Tira A máscara dele Quem viu aquele filme Ali estava uma pessoa Leprosa Irreconhecível Este homem era assim A história dele Está aqui Continue marcando O Salmo 142 No Evangelho de Marcos Capítulo 1 Evangelho de Marcos Capítulo 1 Nós vamos encontrar A história Desse homem O verso 40 É o mesmo episódio A mesma situação Desse aqui Quando dentro em mim Me esmorece o espírito Ele diz Olha, me adirei te ver Porque não há quem me reconheça Nenhum lugar de refúgio Ninguém que por mim Se interesse Era o lamento dele Ninguém se interessa Por um resto de gente Ninguém se interessa Por um homem Marcado pela lepra Se definhando 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 Ninguém se interessa Mas olha o que diz Marcos capítulo 1 Verso 40 Aproximou-se dele Um leproso Rogando-lhe de joelhos Se quiseres Podes purificar-me Jesus Jesus Profundamente compadecido Estendeu a mão Tocou E disse-lhe Quero Fica limpo No mesmo instante Lhe desapareceu a lepra E ficou limpo E ficou limpo Aleluia Há um lugar de refúgio E esse lugar É uma pessoa Não pense Que Deus esteja lá em cima Tão longe Tão afastado Senhor Deus está aí Mais próximo de você Do que o ar Que você respira Dizendo Eu sou Seu refúgio Eu não desprezo você Eu não volto Minhas costas A você Eu não vou Jutar você E diz aqui o texto Aproximou-se dele Um leproso Rogando-lhe de joelhos Veja Jesus E aquele homem Leproso De joelhos Fazendo uma súplica A Jesus Dizendo Se quiseres Podes Purificar-me Se quiseres Podes purificar-me Olha o verso 41 Que diz Jesus Profundamente Compadecido Primeira coisa Estendeu a mão Jesus não ficou De longe Jesus não disse Você é imundo? Você está desse jeito? Por causa Dos seus pecados? Jesus não Tocou nele Com uma vara? Diz a palavra Jesus Estendendo a mão A primeira coisa Jesus Tocou 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 nele Eu fico imaginando Quantos anos Se passaram E que ninguém Tocou nele Ninguém Tocava nele Não sei se ele Tinha filhos Mas os filhos O desprezavam No Velho Testamento Os leprosos Tinham que viver Não podiam entrar Nas cidades Carregavam um estigma Tão terrível Que quando tinham Que atravessar Uma estrada Eles carregavam Um sininho Tocando Abram caminho Para o leproso Abram caminho Para o leproso E por onde Eles passavam Onde pernoitavam Assim nas matas Colocavam fogo Ninguém Ninguém tocava Num leproso As pessoas Falavam de longe Mas Jesus Ao contrário Primeira coisa Que ele fez Ele toca 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 Ele não se envergonha Em tocar Nas chagas Ele não se importa Em tocar Onde estava Tão purulento E mal cheiroso Jesus Toca E aí Jesus Disse Quero Eu não quero Continuar Vendo você Dessa maneira Eu não quero Que você Continue Vivendo assim Eu não quero Que você Continue sendo Metade de gente Eu quero Eu quero Ver você Cheio de vida Eu quero Ver você Sorrir Eu quero Ver você Voltar Para sua casa Eu quero Ver você Abraçar Seus filhos Eu quero Ver você Abraçar Seus netos Eu quero Ver você Cheio de vida Eu quero Eu quero Eu quero Eu não quero ver Diz o texto No mesmo instante Quando Jesus Disse eu quero No mesmo instante No mesmo instante Lhe desapareceu A lepra E ficou Limpo Olha a minha direita E vê Pois não há Quem Me reconhece Nenhum lugar De refúgio Ninguém que por mim Se interesse Se no primeiro semestre Você vivenciou Isto Ou tem Experimentado Esta realidade Nesses dias Eu quero Que você saia Por aquelas portas Hoje Completamente Diferentes Eu quero Que você ouça O Senhor Deus Dizendo a você Eu quero Eu quero Que a sua vida Seja mudada E transformada Eu quero Que o seu casamento Seja mudado Eu quero Que o seu namoro Seja mudado Eu quero Que a sua solicitão Termine Nos meus braços Eu quero E o verso 5 Ele clama No salmo 142 Ele está dizendo Exatamente isto A te clamo Senhor e digo Tu és o meu refúgio O meu quinhão Na terra Na terra Dos viventes Libere Mas libere Mas libere Mesmo Seu espírito Para deixar Deus agir Na sua vida Deixe Deus agir Do modo De um modo Sobrenatural Não chegue Para ele Com qualquer tipo De receita Pronta Dizendo Tem que ser Desta maneira Deixe Deus agir Trabalhar Deixe Deus Mexer Na sua vida Não se deixe Desanimar Não desista Talvez você Esteja dizendo Estou quase Entregando os pontos Não Ninguém Conhece Você Nem poderia Cuidar Tão bem De você Como o Senhor Confie nele O Senhor É mais Você Muito Mais Ele é Seu refúgio Ele é Tudo O que você Tem Mas observe No verso 6 Agora Salmo 142 O verso 6 Reconheça As suas fraquezas Diante de Deus Vamos falar Reconheça As suas fraquezas Diante de Deus O verso 6 Diz Atende o meu clamor Pois me vejo Muito fraco Livra-me dos meus Perseguidores Porque São mais Fortes Do que Eu Atende o meu clamor Pois me Vejo Muito fraco Existem duas maneiras De nós vivermos Eu posso viver Pelo modo Como eu me vejo Como eu posso Viver do modo Como Deus me vê Tudo na vida É uma questão De escolha Se eu me vejo Desta maneira Muito fraco E dizendo Eu sou um coitadinho Ninguém se importa Comigo Ninguém está aí Para mim Eu sou isso Eu sou aquilo Aquilo Outro Mas quando você Se vê Na sua posição Em Cristo Jesus Quem você é Quando você se vê Como esta nova criatura Da realidade De Deus Em você Mas ao mesmo tempo Você abre o seu coração Diante dele Mas quando você Também diz para ele Atende o meu clamor Pois eu me vejo Muito fraco Mas aí Deus quer que você Neste seu clamor Te leve a ver Você Como Deus Quer que você Se veja Você Minha irmã Que seu marido Não é convertido Ainda É um homem Adúltero Cheio de vícios Que te trata mal Você pode vê-lo Apenas como um desgraçado Mas quando você Começar a ministrar A vida dele Meu marido É um homem de Deus Meu marido Ainda não é salvo Mas ele vai ser salvo Você pode ver Seus filhos Na droga As meninas Na prostituição Na rebeldia Mas comece A gerar No seu espírito Meus filhos Toda a minha casa Toda a minha família Será uma família sacerdotal A palavra diz Que quando eu sou fraco É que eu sou forte Ou seja Quando você proclama Essa realidade Da sua dependência Do Senhor Ou seja A vida dele Na sua própria vida E a última coisa Que ele nos ensina Nesse clamor Aqui Ele diz Livra-me Dos meus perseguidores Porque são mais fortes Do que eu Por você mesmo Irmão Qualquer demoniozinho Te derruba Te derruba Mas quando você Tem o seu coração Marcado pela compreensão Do poder Da palavra Maior É o que está em vós Do que aquele Que está No mundo Maior Olha para o seu irmão E diga Meu irmão Maior É aquele Que está em mim Diga para ele Maior É o que está em mim Agora ele diz Livra-me Dos meus perseguidores Porque são Mais fortes Do que eu Agora quando você Vê Deus Deus é maior Deus é maior O homem Ele só é forte Quando ele reconhece Aquelas pequenas coisas Que podem fazê-lo cair Nós nunca tropeçamos Nas montanhas Nós tropeçamos Nas pedrinhas Naquelas coisas Tão pequenininhas Deus é que pode Todas as coisas E quando você Está vivendo Desta maneira Como que tudo É tão diferente Depois Que você Reconhece isso O último item Diz Renove seus propósitos De vida Após as crises Vamos falar Renove seus propósitos De vida Após as crises Outra vez Renove seus propósitos De vida Após as crises Olha o verso De número 7 Tira A minha alma Do cárcere Tira a minha alma Da prisão Tira a minha alma Desta gaiola Tira a minha alma Disso que está Me prendendo Está me tolindo Tirando a minha liberdade Tira a minha alma Do cárcere E ele agora Faz Um propósito E ele diz Para que eu Dê graças Ao teu nome Liberta-me Da prisão Renderei graças Ao teu nome Então justos Se reunirão A minha volta Por causa Da tua bondade Para comigo Tira a minha alma Do cárcere Você conhece A história Do que está escrito Em Atos 16 Quando Paulo e Silas Estavam no fundo De um cárcere Era uma prisão Uma prisão Há dois mil anos Atrás Era muito mais terrível Do que uma prisão Dos dias de hoje E os dois Estavam no fundo De um cárcere Mas os dois Estavam ali Com os pés No tronco Estavam Acorrentados Mas diz o texto Que perto da minha noite Os dois Estavam o que? Cantando O carcereiro O carcereiro É que era o prisioneiro O prisioneiro Era o carcereiro E quando você vai Lendo o texto Você conhece A história Do livramento E quando o carcereiro Os viu Com as portas Abertas Da prisão E nenhum deles Tinha saído As correntes Tinham sido Arrebentadas O carcereiro Preso Pelo medo Havia tomado Uma espada Para se matar Naquela hora Paulo e Silas Disseram Faça-me o mal Todos nós Estamos aqui E começam A pregar O evangelho Para ele E ele diz O que eu tenho que fazer Para ser salvo E Paulo e Silas Disseram Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Com essa história Como eles foram salvos Pode aplaudir o Senhor Eles foram batizados Foram restaurados Toda a casa deles Toda a casa Existem prisões Espirituais De vícios Da lascivia Situações que prendem Mas quando você faz Esse propósito Tudo muda E ele diz Para que eu dê graças Ao teu nome E diz o termo final Os justos me rodearão Quando me fizeres Esse bem E quando você vai conhecendo A história De Davi Você pode vê-lo Como ele colocou isso Em prática Na sua vida E toda essa resposta Veio ao coração dele Vamos nos colocar em pé Por um momento Põe sua Bíblia Aí no banco Dê a mão Para o irmão Que está aí Pertinho de você Davi Ele fez Essa autoavaliação espiritual Ele assumiu Este compromisso Com Deus E o compromisso Que ele assumiu Foi este Para que eu dê graças Ao teu nome Para que eu dê graças Ao teu nome Para que eu dê graças Ao teu nome No início Deste segundo semestre Você pode ir Você pode ir Meu irmão Com seu coração Marcado Desse alento Marcado De esperança Marcado Desses propósitos Marcados Dessa certeza Vamos dar as mãos Os corredores Que vai ser para um retiro espiritual Das crises Levante a mão Do seu irmão E nós vamos Fazer uma oração Cantando Fazendo uma proclamação Nesta hora E a oração que diz assim Renova-me Senhor Jesus Senhor eu já não quero mais errar Renova-me Senhor Renova-me Nossa vida é marcada Pelos recomeços E ao buscarmos Nesta noite Esta renovação Esta restauração Você está segurando A mão de alguém Para você abençoar Não é simplesmente Passar energia Para ela Que não é assim Mas essa pessoa Não vai ficar aí sozinha O salmo diz Ao Senhor Ergo a minha voz E clamo Com a minha voz Suplico ao Senhor Derramo perante Ele A minha queixa A sua presença Exponho a minha tribulação Quando dentro de mim Me esmorece o Espírito Conheces a minha vereda No caminho em que ando Me oculto a armadilha Olhe a minha direita E vejo Pois não há quem me reconheça Nenhum lugar de refúgio Ninguém que por mim Se interesse A te clamo Senhor E digo Tu és o meu refúgio O meu quinhão Na terra dos viventes Atende o meu clamor Pois me vejo muito fraco Livra-me dos meus perseguidores Porque são mais fortes Do que eu Tira Tira a minha alma Do cárcere Para que eu te dê Graças ao teu nome Os justos Me rodearão Quando me fizeres Esse bem E em sua volta Olhe em sua volta Os justos estão aí Amém Levante a mão do seu irmão E vamos proclamar Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser curado O Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de Ti Aleluia Senhor eu quero que você Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos E eu tenho certeza Que enquanto A palavra do Senhor Foi exposta Nesta noite O Espírito Santo Falou ao seu coração Por isso agora Abre a sua boca Com a sua voz E comece a dizer ao Senhor Aquilo que você quer Recomeçar Aquilo que você quer Renovar Aquilo que o Espírito Santo Falou ao seu coração Nesta noite Faça de novo Faça de novo com Deus Uma aliança Uma entrega Da sua vida Um recomeço Ah Senhor Ah Senhor Queremos aplicar Oh Deus A Tua palavra Em nossas vidas Aquilo que ouvimos Nesta noite Senhor Esta palavra Viva Esta palavra Poderosa Para nos mudar Para nos transformar Para nos restaurar Para nos lavar Para nos purificar Para nos levantar Aplica Senhor Em nosso coração Nós nos comprometemos A te buscar A te buscar De uma maneira Diferente Neste segundo semestre Nesta nova parte Do ano Que o Senhor Nos dá De presente Nós queremos Entrar Neste segundo semestre Senhor Deus Declarando que nós precisamos Mais de Ti E que Te queremos Aleluia Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque Tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais Porque Tudo que há Dentro de mim Necessita ser O Dado Senhor Porque Tudo que há Dentro do meu coração Necessita Necessita mais De Ti Com seus olhos Fechados agora Ignore a pessoa Que está aí Ao seu lado Comece a orar Em voz alta Agora Clame ao Senhor Fale com Ele Ao Senhor Ergo a minha voz Com a minha voz Suplico ao Senhor Derramo perante Ele No meu lamento A sua presença Exponho a minha Tribulação Quando dentro de mim Me esmorece o Espírito Conheces a minha vereda No caminho em que ando Me oculto Uma armadilha Olhe a minha direita E vê Pois não há Quem me reconheça Nenhum lugar De refúgio Ninguém que por mim Se interesse A Te clamo Senhor E digo Tu és o meu refúgio O meu quinhão Na terra dos viventes Atende o meu clamor Pois me vejo Muito fraco Livra-me Dos meus perseguidores Porque são mais Fortes do que eu Tira-me Alma do cárcere Para que eu Te dê graças Ao Teu nome Os justos Me rodearão Quando me fizeres Desse bem Coloque Suas duas mãos Sobre a sua cabeça Agora Pastor Ronaldo Vai fazer uma oração Agora Feche os seus olhos Oh Jesus Aleluia Oh Senhor Oh Senhor É tempo de mudança Pai Pai eterno Senhor Sim Contempla 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 Senhor Oh Deus Nossos corações Nesta noite Sim Senhor Contempla Contempla Senhor Oh Deus Os nossos Espíritos Nesta noite Sim Pai Em nome de Jesus O Senhor se agrada De um coração Compungido E contrito De um espírito Quebrantado Perante o Senhor Sim Contempla Senhor Muitas vezes Temos sido Quebrantados Senhor Nós temos sido Compungidos Por causa Das lutas Das tribulações Das angústias Por causa Senhor Daquilo Que nos cercam Senhor Por causa De tantas Coisas Que vem A nós Trazidas Senhor Oh Deus Pelos inimigos Da nossa vida Oh Deus Em nome de Jesus Senhor Contempla Senhor Como salmista Senhor Neste salmo Ele diz Tira minha alma Do cárcere Sim Pai Em nome de Jesus Tira Tira Senhor Nossas almas Tira a alma Do teu povo Do cárcere Senhor Nesta noite Sim Pai Senhor Vem Senhor Com tua mão Poderosa Amém Jesus Estende as tuas mãos Sim Pai Como estendestes Naquele dia Para aquele leproso Oh Deus Jesus Estende as tuas mãos E com poder Toca 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 Para quebrar Os cárceres Toca Toca Para quebrar As cadeias Em nome de Jesus Para arrancar As algemas Sim Para arrancar As algemas Oh Deus As cadeias Da rejeição Da depressão Da frustração Do desespero Do engano Senhor Caminhos Que Oh Deus Aqueles que entraram Em caminhos Que não agradaram O Senhor E são caminhos Terríveis Os resultados São dramáticos Senhor Senhor Estende as tuas mãos Senhor Sim Pai Estende as tuas mãos Pois a tua palavra Isaia 59 O Senhor diz Eis que as mãos Do Senhor Não estão encolhidas Para que não possa salvar Sim Senhor E Senhor Nós necessitamos De salvação Nesta noite Nós necessitamos Da tua salvação Senhor No sentido amplo Não apenas salvação Para a vida eterna Salvação Para a cura Salvação Senhor Para as soluções Salvação Senhor Para Concertos Salvação Senhor Para que Relacionamentos Sejam Reatados Salvação Para que Filhos Venham Senhor Das drogas Salvação Senhor Para que Filhos Venham Se render Aos pés Do Senhor Salvação Para a família Senhor Ó Deus Porque este é o tempo De restauração Da família Nós te pedimos Senhor Venha Senhor Sobre nós Restaura Nossas mentes Restaura Nossa sorte Senhor Em nome de Jesus Põe Senhor Sobre as nossas Mentes Põe dentro Senhor Do nosso coração A tua vontade Nós queremos Como o povo Do Senhor Fazermos A vontade Do Senhor Aleluia Diga isso Você está com a sua mão Agora Diga assim Senhor A minha mente Seja alinhada Com os pensamentos Do Senhor Que o meu coração Seja igual Ao teu Que a minha vontade Seja a tua vontade Seja a tua vontade Então diz assim Eu me nego Senhor Fazer a minha vontade Mas me submeto A tua vontade Senhor Salva-me Nesta noite Em nome de Jesus Amém Amém Vamos aplaudi-lo Bendito Bendito Seja O nome Do Senhor Faça assim Já se foi Todo o peso Faça assim Já foi Amém Amém Aleluia Coloque suas duas mãos Sobre o seu coração Olhe para mim Você está debaixo Da presença De Deus Deus está Sobre você Nesta hora E a Bíblia diz Que Deus conhece Os que são dele Está escrito em João A palavra diz Que Jesus veio Para que eram os seus Veio para o seu povo Mas os seus Não receberam Mas a todos Os que o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber A saber Os que creem No seu nome Não há um momento Na nossa história Quando passamos A crer em Jesus E esse crer em Jesus É mais do que crer Na história dele É recebê-lo Na vida É recebê-lo Há um momento Há um momento Quando nós convidamos A Jesus Cristo Para entrar Em nossa vida Reconhecendo Que todos Somos pecadores Estamos perdidos Mas que Jesus Cristo Morreu na cruz E ressuscitou Para nossa justificação Há um momento Quando você diz Jesus Entra na minha vida E ele entra E ele disse Aquele que vem a mim Jamais eu lançarei fora E ninguém O arrebatará Das minhas mãos Quem sabe Você é alguém Que um dia Começou a andar com ele Mas no meio do caminho Se desviou Mas hoje Você pode voltar Para ele Nós vamos fazer Uma oração De identificação Agora Feche os seus olhos E ore comigo Dizendo Senhor Jesus Nesta hora Eu abro meu coração E eu te convido Entra agora Na minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Jesus Eu que andei contigo Mas me desviei Agora eu volto Me reconciliando Na certeza Que serei aceita Continue com seus olhos Fechados Porque agora É um momento Só entre você E Deus Eu quero fazer Uma oração Por você Que orou Pela primeira vez Dizendo Jesus Entra na minha vida Ou você que orou Dizendo Jesus Eu estava desviado Mas me reconcilio Contigo Lá na segunda galeria Na primeira Na primeira Aqui no térreo Você que hoje Entrega a sua vida Jesus Ou você que se reconcilia Com ele Levante bem alto Uma de suas mãos Eu quero ver Para orar por você Estou vendo Mãos erguidas Lá na segunda galeria Levante bem alto Sua mão Esta é a hora De Deus Para você Você que entrega Sua vida A Jesus Quantas mãos Estão erguidas Aqui no térreo Levante bem alto Sua mão Ninguém deve sair Ninguém deve sair Ninguém Porque agora É a hora Mais linda Da reunião Eu vou pedir Que todos vocês Que levantaram as mãos Só vocês Só vocês Que estão Com as mãos Levantadas É que vão Andar agora Eu vou pedir Que você desça Lá da segunda galeria Você que está Com a mão erguida Na primeira galeria Aqui no térreo Vem até aqui a frente Nós vamos receber Vocês agora Os pastores Vão receber vocês Em nome de Jesus Tudo será diferente Em sua vida Venha Cada irmão Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Pergunte se ela Já entregou a vida A Jesus Se não comece A ministrar A vida dela Quem sabe Alguém está desviado E precisa se reconciliar Venha Venha Vem Deixe seu lugar E vem Tudo será novo Tudo será diferente Lá na segunda galeria Na primeira galeria Aqui no térreo Vem Vem Você que está em sua casa Essa é a hora de Deus Você deve voltar Você deve voltar Faça essa decisão Agora mesmo Aí na tela Aparece esse telefone Ligue para nós Queremos conversar com você Orar com você E abençoar a sua vida Para que ela seja Diferente Mudada Transformada Pelo poder de Deus Que ele Abundantemente Te abençoe Vem Sua vida Sua vida será diferente Tudo será diferente Tudo será diferente Vem Coração Sinto Coração Vocês que estão aqui, cheguem bem pertinho de mim, podem chegar, podem chegar. Quem tem a vida aqui já transformada pelo Senhor Jesus, estenda as duas mãos sobre essas vidas. Pode chegar aqui, chegue bem perto de mim, pode chegar. Há tantas pessoas vindo, há tantos. E há lugar no coração de Deus para você. Há lugar no coração de Deus para você. Vem, você que está aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você esteja assim constrangido, dizendo, ah, eu não quero ir à frente, eu não preciso ir. Mas você precisa vir, porque você nunca vai esquecer que esteve aqui, nunca, nunca. E vocês, olhem para mim, o de mais lindo que poderia acontecer na vida de vocês, é o que acontece agora. Tudo será novo e diferente a partir de hoje. Tudo, mas tudo mesmo. E o povo de Deus, com as duas mãos erguidas sobre vocês, vai orar dizendo assim, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, desligamos dessas vidas, todo o poder das trevas. E na autoridade do nome de Jesus, ligamos cada coração, com o teu coração, e que a paz venha a estas vidas, em teu nome, amém. Cada um de vocês, foi ligado, a vida de Deus, e nesta noite, o nome de vocês, foi escrito no livro da vida, e nunca mais esse nome será arriscado de lá. Você começa a experimentar uma paz, que nunca experimentou, mas hoje você recebe também, uma nova família. E eu quero que você conheça a sua nova família a partir de hoje. A igreja vai contar comigo até três, e quando nós falarmos três, eu vou pedir que você vire, para que você conheça a sua nova família. Olhe para mim, toda a igreja contando, um, dois, três, vire agora, vire. Uma família, abençoamos você, abençoamos você, abençoamos você, te abençoou, te abençoou, te abençoou, te abençoou. Bem-vindo a família de Deus, e no �idく as pessoas que sabiam? Bem-vindo, 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 bem-io, bem-vindo, 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 bem-vindo. Vamos aplaudi-los Bem-vindos à família de Deus Aleluia